Olá, meus queridos irmãos, que Deus te abençoe. Hoje te convido a rezar uma oração forte de guerra com São Jorge, Nossa Senhora Desatadora dos Nós e São Miguel, para desamarrar todos os nós da sua vida, abrir caminhos para prosperidade e destruir todo o mau inimigo na força destes santos guerreiros. Reze com fé e peça o milagre financeiro, tenha livramento e proteção contra todo o mau com estes santos poderosos. Derrote e expulse os inimigos visíveis e invisíveis do seu caminho. Livre-se da inveja e mal-olhado. Vença todas as batalhas e alcance pedidos impossíveis que, em nome de Deus, São Jorge, Nossa Senhora Desatadora dos Nós e São Miguel, desamarre todos os nós do seu caminho. derramem muita paz, amor, alegria, prosperidade e saúde. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para não perder nenhuma das nossas orações que postamos toda semana. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, venho diante de Ti com toda a minha fé e humildade, suplicando por Tua misericórdia e amor. Sei que nada é impossível para Ti e é com essa certeza que clamo pela Tua ajuda neste momento de necessidade urgente, pedindo a intercessão de São Jorge, Nossa Senhora Desatadora dos Nós e São Miguel, Deus misericordioso, através da intercessão desses santos poderosos, apresento meus pedidos mais urgentes e impossíveis agora. Fale seus pedidos agora. Deixe seus pedidos de orações nos comentários. Rezaremos por todos. Rezemos com fé. Senhor Deus, sei que Tua bondade é infinita e Tua graça é abundante. Confio que ouvirás meu clamor e me concederás já a resposta que tanto preciso. Com fé e coração cheio de esperança, agradeço desde já na ação da providência divina em minha vida. São Jorge, Nossa Senhora Desatadora dos Nós e São Miguel, coloca um escudo de proteção ao meu redor que nenhuma força do mal possa me atingir, que nenhuma inveja possa me derrubar, que nenhuma perseguição possa me afastar dos meus objetivos, que eu seja protegido, guiado e abençoado em todas as áreas da minha vida. São Jorge, valente nas batalhas, rogai por nós. Virgem Clemente, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Jorge, Nossa Senhora e São Miguel, desatai os nós da minha vida. Oh, glorioso São Jorge, guerreiro destemido, invencível em batalhas, defensor da justiça e protetor dos necessitados, venho a ti com o coração aflito, buscando tua poderosa intercessão. Tu que és conhecido por derrotar o dragão, símbolo de todo o mal e perigo. Estende tua espada de luz sobre minha vida e corta todas as amarras que me prendem, todas as ciladas do inimigo que querem me derrotar. Nossa Senhora, desatadora dos nós, Mãe Santíssima, cujo amor é tão grande e infinito, desata todos os nós que enredam a minha vida. Santos poderosos, intercedem por mim, desfazendo as tramas malignas que me impedem de avançar, de ser feliz e alcançar meus objetivos. Tu, que és a Senhora das Graças, derrama sobre mim as bênçãos necessárias para que eu possa caminhar livremente e em paz. São Miguel, luz dos anjos, envia a milícia celeste para cuidar de mim. Com sua espada de guerra, abre as portas que estão trancadas em minha vida. Liberta-me de todas as correntes que me aprisionam, de todos os obstáculos que estão no meu caminho. E concede-me a graça de viver plenamente conforme a vontade de Deus. Nossa Senhora, desatadora dos nós, rogai por nós. São Jorge, protegei-me. São Miguel, abre meus caminhos. São Jorge, Nossa Senhora, desatadora dos nós, e São Miguel, escutai as minhas súplicas pelos méritos e pela intercessão destes santos guerreiros enviados de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, peço que sejas meu escudo e proteção. Expulsa de minha vida toda negatividade, toda inveja, todo olhar maligno, toda perseguição e maldade. Que a Tua luz divina me envolva e me guie, dissipando todas as trevas. Em nome de Jesus, eu declaro que sou livre, sou abençoado e sou protegido. São Jorge, invencível guerreiro, Nossa Senhora, desatadora dos nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, abre as portas para um relacionamento abençoado, baseado na fé, no respeito e na harmonia na minha vida espiritual. Sinto que há barreiras que me impedem de me conectar plenamente com Deus e viver uma vida de fé vibrante. Há momentos de dúvida, desânimo e distanciamento espiritual que me fazem sentir perdido. São Jorge defende-me contra as tentações que enfraquecem minha fé. Nossa Senhora, desatadora dos nós, desata os nós que me afastam da presença de Deus e guia-me de volta ao caminho da oração e da comunhão divina. São Miguel, abre as portas da espiritualidade para que eu possa crescer em sabedoria, amor e devoção. Virgem das Virgens, rogai por nós, São Jorge. São Jorge, protegei-nos. São Miguel abre meus caminhos. São Jorge, guerreiro vencedor do dragão, rogai por nós. Ó São Jorge, meu guerreiro, invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança, abra os meus caminhos. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder de Sua santa e divina graça, Virgem de Nazaré. Me cubra com o Seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com Sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o Seu escudo e as Suas poderosas armas, defendendo-me com a Sua força e com a Sua grandeza, e que debaixo das patas de Seu fiel jinete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Ajudai-me a superar todo o desânimo e alcançar a graça que tanto preciso. Faça Seu pedido novamente. Dai-me coragem e esperança, fortalecei minha fé e auxiliai-me nesta necessidade, assim seja com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. São Jorge, rogai por nós. São Jorge, escudo da fé, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. Nossa desatadora dos nós, imaculado coração sagrado, templo da Santíssima Trindade, trono de misericórdia e oceano de bondade, abre as portas do milagre em minha vida, desata os nós da minha vida, abre meus caminhos. Nossa Senhora desatadora dos nós, que eu seja presenteado por sua intercessão poderosa, que cada pedido seja atendido por vós, que sois tão amada por Deus, atendei ao pedido que faço neste momento. Fale com Nossa Senhora, qual é o milagre que você tanto precisa receber, porque ele é tão importante para você. Maria, sei que pode falar com Jesus em meu nome e assim manifestar milagres em minha vida. Me proteja de todos que possam me prejudicar, protejei também a minha família. Nossa Senhora desatadora dos nós, atendei o meu pedido com urgência. Devolva minha paz e a tranquilidade. Agora que seu pedido já foi entregue, comecemos com uma Ave Maria. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora desatadora dos nós em tuas mãos, entrego o meu problema, desata os nós da minha vida. Santa Maria, Mãe de Deus, Virgem cheia de graça, vós sois a nossa desatadora dos nós. Com as vossas mãos cheias do amor de Deus, vós desatais os obstáculos de nosso caminho, como nós que se desfazem e se tornam uma fita reta do amor do Pai. Desatai, Virgem e Mãe, santa e admirável, todos os nós que criamos por vontade própria e todos os nós que impedem o nosso caminho. Lançai vossos olhos de luz sobre eles para que todos os nós se desatem e para que, cheios de gratidão, possamos, por vossas mãos, solucionar aquilo que nos parece impossível. Nossa Senhora desatadora dos nós em tuas mãos, entrego as minhas aflições, desata os nós da minha vida. São Jorge, Nossa Senhora desatadora dos nós e São Miguel Arcanjo, coloca um escudo de proteção ao meu redor. Que nenhuma força do mal possa me atingir. Que nenhuma inveja possa me derrubar. Que nenhuma perseguição possa me afastar dos meus objetivos. Que eu seja protegido, guiado e abençoado em todas as áreas da minha vida. São Jorge valente nas batalhas, rogai por nós. Virgem Clemente, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Jorge, Nossa Senhora e São Miguel, desatai os nós da minha vida. Nossa Senhora és a mãe cheia de ternura e compaixão. Cubra-me com o teu manto sagrado e afasta de mim todos os sentimentos negativos e intenções maliciosas. Que tuas graças sejam derramadas abundantemente sobre mim, preenchendo minha vida com paz, amor e proteção divina. Intercede junto ao teu Filho Jesus Cristo para que Ele derrame suas bênçãos sobre mim e me livre de toda inveja e maldade. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, envolve-me com teu manto de amor e proteção. Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, do poder ilimitado que vos deu o vosso divino Filho sobre o seu coração adorável. Cheio de confiança na vossa intercessão, venho implorar o vosso auxílio. Tendes em vossas mãos a fonte de todas as graças que brotam do coração amantíssimo de Jesus Cristo. Abria em meu favor, concedendo-me a graça que ardentemente vos peço. Não quero ser o único por vós rejeitado. Sois minha mãe, sois a soberana do coração de vosso divino Filho. Sim, ó Virgem Santa, não esqueçais as tristezas dessa terra. Lançai um olhar de vontade aos que estão no sofrimento, aos que não cessam de provar o cálice das amarguras da vida. Tende piedade dos que se amam e que estão separados pela discórdia, pela doença, pelo cárcere, exílio ou morte. Tende piedade dos que choram, dos que suplicam e dai a todos o conforto, a esperança e a paz. Atendei, pois, a minha humilde súplica e alcançai-me as graças que agora fervorosamente vos peço. Faça seu pedido novamente. Maria, Mãe de Deus, rogai por todos nós. Ó Mãe do Salvador, rogai por todos nós. Maria, sempre Virgem, rogai por todos nós. Bendita entre as mulheres, rogai por todos nós. Junto convosco, damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Rogai por todos nós. Alma de Maria, santificai-me. Coração de Maria, inflamai-me. Mãos de Maria, amparai-me. Olhos imaculados de Maria, olhai-me lábios de Maria, falai-me. Dores de Maria, fortalecei-me. Ó doce Maria, atendei-me. No coração de Jesus, escondei-me. Não permitais que de vós me afaste dos meus inimigos. Defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e levai-me para o meu querido Jesus, para convosco o amar e louvar por todos os séculos dos séculos. Amém. Maria passa na frente dos meus afetos e relacionamentos. Dos meus afetos, Maria passa na frente. Dos meus amigos e dos meus inimigos, Maria passa na frente. Da minha sexualidade e afetividade, Maria passa na frente. Dos meus relacionamentos, Maria passa na frente. Da maneira como lido com as pessoas, com os fatos e acontecimentos, Maria passa na frente. Para que nossas conversas e afazeres sejam sempre ditados pelos santos anjos e nunca por uma corja de anjos maus e decaídos, Maria passa na frente. Das nossas brincadeiras e trabalhos, lazeres e decisões, Maria passa na frente. Para que eu ande sempre no caminho da retidão e da santidade, da pureza e da verdade, Maria passa na frente. Para que eu sempre ande no caminho da misericórdia, da mansidão e da concórdia, Maria passa na frente. Para que eu não dê aos mexericos e fofocas, Maria passa na frente. Daqueles que me magoaram, traíram e trapacearam, Maria passa na frente. Daqueles que falam algo sobre mim, Maria passa na frente. Daqueles que decidem algo sobre mim, Maria passa na frente. Daqueles que pensam algo sobre mim, Maria passa na frente. Para que o olhar arrogante não me veja, Maria passa na frente. Para que a língua maldizente não me fira, Maria passa na frente. Para que a mão malvada não me toque, Maria passa na frente para que o passe maldito não cruze o meu caminho Maria passa na frente para que eu não seja a causa de queda para ninguém Maria passa na frente para que em mim tudo esteja ordenado para a glória de Deus uno e trino Maria passa na frente Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos abrindo portas e portões abrindo casas e corações a mãe vai à frente e os filhos protegidos seguem seus passos Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver mãe cuida de tudo o que não está ao nosso alcance tu tens poderes para isso mãe vai acalmando serenando e tranquilizando os corações termina com o ódio os rancores as mágoas e as maldições tira teus filhos das perdições Maria tu és mãe e também porteira vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho Maria eu te peço passa na frente vai conduzindo ajudando e curando os filhos que necessitam de ti ninguém foi decepcionado depois de ter invocado a tua proteção só a senhora com o poder de teu filho Jesus pode resolver as coisas difíceis e impossíveis Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém salve rainha mãe de misericórdia vida doçura esperança nossa salve a vós bradamos os degredados filhos de Eva a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas eia pois advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei e depois deste desterro nos mostrais Jesus bendito fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce Virgem Maria rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo Nossa Senhora desatadora dos nós mãe querida intercede por mim e desfaz todas as tramas malignas que me cercam desata os nós da inveja que outros lançam sobre mim livra-me do olhar maldoso e das palavras venenosas reveste-me com teu manto protetor e coloca-me sob tua especial proteção São Jorge Nossa Senhora desatadora dos nós e São Miguel Arcanjo proteção e defesa contra os inimigos eu peço ao Arcanjo Miguel que me ajude a romper acordos e coisas das quais quero me libertar que eu alcance sabedoria espiritual e poder mais sublimes invoco a poderosa presença para que me dê sabedoria discernimento e intenção amorosa Senhor Jesus santificai-nos por uma benção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade voz que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos amém São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate cede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio que Deus manifeste o seu poder sobre ele eis a nossa humilde súplica e voz príncipe da milícia celeste com o poder que Deus vos conferiu precipitai no inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo tentando as almas São Miguel rogai por nós São Miguel cheio da graça de Deus rogai por nós São Miguel perfeito adorador do verbo divino rogai por nós São Miguel coroado de honra e de glória rogai por nós São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor rogai por nós São Miguel porta esta estandarte da Santíssima Trindade rogai por nós Glorioso São Miguel Arcanjo poderoso vencedor das batalhas espirituais vinde em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais afugentai de minha presença todo mal e todo ataque e ciladas do inimigo com sua poderosa espada de luz derrotai todas as forças malignas e iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção Arcanjo Miguel do mal libertai me do inimigo livrai-me das tempestades socorrei-me dos perigos protegei-me das perseguições salvai-me Glorioso São Miguel Arcanjo pelo poder celeste a voz conferido separa mim o guerreiro valente e exime nos caminhos da paz São Miguel luz dos anjos rogai por nós São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades rogai por nós São Miguel nosso príncipe rogai por nós São Miguel nosso advogado rogai por nós o príncipe nobilíssimo dos anjos valoroso guerreiro do Altíssimo zeloso defensor da glória do Senhor terror dos espíritos rebeldes amor e delícia de todos os anjos justos meu diletíssimo Arcanjo São Miguel desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos a voz hoje me consagro me dou e me ofereço e ponho-me a mim próprio a minha família e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção é pequena a oferta do meu serviço sendo como sou um miserável pecador mas a voz engrandecereis o afeto do meu coração recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados a graça de amar a Deus de todo o coração ao meu querido Salvador Jesus Cristo e a minha mãe Maria Santíssima obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para receber a coroa da eterna glória defendei-me dos inimigos da alma especialmente na hora da morte vinde o príncipe gloriosíssimo assistir-me na última luta e com a vossa arma poderosa lançai para longe precipitando nos abismos do inferno aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate para que não pereçamos no supremo juízo não permita que nenhum mal me atinja proteja com seu escudo meu lar filhos e familiares guardai meu trabalho negócios e bens e trazem-me paz e harmonia São Miguel Arcanjo defendei-nos neste combate e proteja-nos contra os embustes e ciladas do mal humildemente peço que Deus impere e voz com esse poder divino livre-nos dos espíritos malignos que vagueiam ameaçando nossas almas São Miguel Arcanjo livrai-me de todo mal ataque e ciladas do inimigo com sua poderosa espada derrotai as forças malignas e iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção São Miguel Arcanjo rogai por nós e defendei-nos no combate São Miguel Arcanjo rogai por nós e defendei-nos no combate São Miguel Arcanjo rogai por nós e defendei-nos no combate ao príncipe guerreiro defendei-me e protegei-me com vossa espada São Jorge Nossa Senhora desatadora dos nós e São Miguel Arcanjo desatai os nós da minha vida creio em Deus Pai Todo-Poderoso criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso donde há de vir a julgar os todos os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém querido Deus nosso Pai misericordioso tu que nos guias com amor pedimos a ti com o coração aberto que derrames tua cura que derrame bênçãos e atenda aos nossos pedidos São Jorge valente e protetor com tua espada e teu grande fervor defende-nos das doenças e do mal nos traz a cura com seu poder celestial Nossa Senhora desatadora dos nós com tua graça ouve a nossa voz desata os nós da dor e do sofrer e nos concede a paz faz-nos nos renascer São Miguel arcanjo príncipe da milícias abre os caminhos nos mostra o céu intercede por nós junto ao Senhor trazendo-nos saúde graça e amor para nós e nossos familiares e amigos também pedimos que olhos e cuides bem dos doentes e necessitados em aflição pedimos que leves tua compaixão que sintam tua mão a lhes tocar e a cura divina a lhes abençoar ó Deus com tua luz curativa a brilhar ilumina nossa cabeça vem nos salvar afasta a dor o medo e a enfermidade trazendo a paz amor e felicidade derrama bênção Senhor em cada coração e em cada irmão que todos possam sentir tua presença e viver na tua eterna benevolência aos pés de tua cruz humildes rezamos e em tua misericórdia nos entregamos cura-nos Senhor corpo e espírito também e faz de nós teus servos do bem São Jorge Nossa Senhora e São Miguel a interceder com fé e esperança juntos a teu lado a nos proteger confiamos em TI nosso Salvador e Rei que tua cura nos alcance hoje e sempre que esta oração simples e sincera chegue aos céus como doce primavera por tua graça e favor Mãe querida reconheço a tua presença constante em minha vida como fonte de consolo e esperança confio em teu poder intercessor e na tua benevolência para interceder por mim diante de Deus Pai aceita minha súplica ó Maria e conduze-me com tua suave luz pelos caminhos da libertação e da paz que a tua poderosa intercessão de São Jorge alcance o coração de Deus Pai e que ele em sua infinita bondade atenda aos meus clamores e necessidades que minha fé em TI São Jorge seja fortalecida a cada dia e que eu possa testemunhar os milagres e as graças que alcançarei por tua intercessão São Jorge Nossa Senhora desatadora dos nós e São Miguel Arcanjo que esta oração de guerra seja um poderoso instrumento de quebra de maldições e proteção abertura de caminhos e bênçãos fortificando minha fé na misericórdia de Deus que eu possa sentir vossa presença constante em minha vida amparando-me e conduzindo-me em segurança pelos caminhos da vida gratidão meu Deus gratidão intercessores poderosos São Jorge Nossa Senhora desatadora dos nós e São Miguel rogai por nós pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo agradeço a vocês santos queridos por ouvirem minhas preces e levá-las ao trono de Deus sinto-me abençoado por sua presença em minha vida e por suas constantes intercessões através de suas bênçãos sinto o amor divino me envolver protegendo-me e guiando-me sempre Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal São Jorge rogai por nós São Jorge escudo da fé rogai por nós mãe de Jesus Cristo rogai por nós mãe da divina graça rogai por nós São Miguel arcanjo rogai por nós senhor em vossas mãos eu entrego o meu espírito vós sois o Deus fiel que salva vosso povo de todas as ciladas do mal salvai-nos neste dia e guardai-nos nesta noite glória ao Pai ao filho e ao Espírito Santo assim como era no princípio agora e sempre amém que assim seja olá meus queridos irmãos que Deus te abençoe hoje te convido a rezar uma oração forte de guerra com São Jorge Nossa Senhora desatadora dos nós e São Miguel para desamarrar todos os nós da a sua vida abrir caminhos para a prosperidade e destruir todo o mal inimigo na força destes santos guerreiros reze com fé e peça o milagre financeiro tenha livramento e proteção contra todo o mal com estes santos poderosos derrote e expulse os inimigos visíveis e invisíveis do seu caminho livre-se da inveja e mal olhado vença todas as batalhas e alcance pedidos impossíveis que em nome de Deus São Jorge Nossa Senhora desatadora dos nós e São Miguel desamarre todos os nós do seu caminho derramem muita paz amor alegria prosperidade e saúde se ainda não é inscrito no canal inscreva-se para não perder nenhuma das nossas orações que postamos toda semana pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Deus Todo-Poderoso criador do céu e da terra venho diante de ti com toda a minha fé e humildade suplicando por tua misericórdia e amor sei que nada é impossível para ti e é com essa certeza que clamo pela tua ajuda neste momento de necessidade urgente pedindo a intercessão de São Jorge Nossa Senhora desatadora dos nós e São Miguel Deus misericordioso através da intercessão desses santos poderosos apresento meus pedidos mais urgentes e impossíveis agora fale seus pedidos agora e deixe seus pedidos de orações nos comentários rezaremos por todos rezemos com fé Senhor Deus sei que tua bondade é infinita e tua graça é abundante confio que ouvirás meu clamor e me concederá já a resposta que tanto preciso com fé e coração cheio de esperança agradeço desde já na ação da providência divina em minha vida São Jorge Nossa Senhora desatadora dos nós e São Miguel coloca um escudo de proteção ao meu redor que nenhuma força do mal possa me atingir que nenhuma inveja possa me derrubar que nenhuma perseguição possa me afastar dos meus objetivos que eu seja protegido guiado e abençoado em todas as áreas da minha vida São Jorge valente nas batalhas rogai por nós Virgem Clemente rogai por nós São Miguel coroado de honra e de glória rogai por nós São Jorge Nossa Senhora e São Miguel desatai os nós da minha vida ó glorioso São Jorge guerreiro destemido invencível em batalhas defensor da justiça e protetor dos necessitados venho a ti com o coração aflito buscando tua poderosa intercessão tu que és conhecido por derrotar o dragão símbolo de todo o mal e perigo estende tua espada de luz sobre minha vida e corta todas as amarras que me prendem todas as ciladas do inimigo que querem me derrotar Nossa Senhora desatadora dos nós Mãe Santíssima cujo amor é tão grande e infinito desata todos os nós que enredam a minha vida Santos poderosos intercedem por mim desfazendo as tramas malignas que me impedem de avançar de ser feliz e alcançar meus objetivos tu que és a senhora das graças derrama sobre mim as bênçãos necessárias para que eu possa caminhar livremente e em paz São Miguel luz dos anjos envia a milícia celeste para cuidar de mim com sua espada de guerra abre as portas que estão trancadas em minha vida liberta-me de todas as correntes que me aprisionam de todos os obstáculos que estão no meu caminho e concede-me a graça de viver plenamente conforme a vontade de Deus Nossa Senhora desatadora dos nós rogai por nós São Jorge protegei-me São Miguel abre meus caminhos São Jorge Nossa Senhora desatadora dos nós e São Miguel escutai as minhas súplicas pelos méritos e pela intercessão destes santos guerreiros enviados de Deus Senhor Deus Todo-Poderoso peço que sejas meu escudo e proteção expulsa de minha vida toda negatividade toda inveja todo olhar maligno toda perseguição e maldade que a tua luz divina me envolva e me guie dissipando todas as trevas em nome de Jesus eu declaro que sou livre sou abençoado e sou protegido São Jorge Invencível Guerreiro Nossa Senhora desatadora dos nós São Miguel baluarte dos cristãos abre as portas para um relacionamento abençoado baseado na fé no respeito e na harmonia na minha vida espiritual sinto que há barreiras que me impedem de me conectar plenamente com Deus e viver uma vida de fé vibrante há momentos de dúvida desânimo e distanciamento espiritual que me fazem sentir perdido São Jorge defende-me contra as tentações que enfraquecem minha fé Nossa Senhora desatadora dos nós desata os nós que me afastam da presença de Deus e guia-me de volta ao caminho da oração e da comunhão divina São Miguel abre as portas da espiritualidade para que eu possa crescer em sabedoria amor e devoção Virgem das Virgens rogai por nós São Jorge São Jorge protegei-nos São Miguel abre meus caminhos São Jorge guerreiro vencedor do dragão rogai por nós ó São Jorge meu guerreiro invencível na fé em Deus que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança abra os meus caminhos eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos tendo pés não me alcancem tendo mãos não me peguem tendo olhos não me vejam e nem em pensamentos eles possam me fazer mal armas de fogo o meu corpo não alcançarão facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça Virgem de Nazaré me cubra com o seu manto sagrado e divino protegendo-me em todas as minhas dores e aflições e Deus com sua divina misericórdia e grande poder seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos glorioso São Jorge em nome de Deus estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza e que debaixo das patas de seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós ajudai-me a superar todo o desânimo e alcançar a graça que tanto preciso faça seu pedido novamente dai-me coragem e esperança fortalecei minha fé e auxiliai-me nesta necessidade assim seja com o poder de Deus de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal São Jorge rogai por nós São Jorge escudo da fé rogai por nós mãe de Jesus Cristo rogai por nós mãe da divina graça rogai por nós São Miguel coroado de honra e de glória rogai por nós São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor rogai por nós nossa desatadora dos nós imaculado coração sagrado templo da santíssima trindade trono de misericórdia e oceano de bondade abre as portas do milagre em minha vida desata os nós da minha vida abre meus caminhos Nossa Senhora desatadora dos nós que eu seja presenteado por sua intercessão poderosa que cada pedido seja atendido por vós que sois tão amada por Deus atendei ao pedido que faço Cristo neste momento fale com Nossa Senhora Qual é o milagre que você tanto precisa receber porque ele é tão importante para você a Maria sei que pode falar com Jesus em meu nome e assim manifestar milagres em a minha vida me proteja de todos que possam me prejudicar protegei também a minha família Nossa Senhora desatadora dos nós atendei o meu pedido com urgência devolva minha paz e a tranquilidade agora que seu pedido já foi entregue comecemos com uma ave Maria ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Nossa Senhora desatadora dos nós em tuas mãos entrego o meu problema desata os nós da minha vida Santa Maria mãe de Deus virgem cheia de graça vós sois a nossa desatadora desatadora dos nós com as vossas mãos cheias do amor de Deus vós desatais os obstáculos de nosso caminho como nós que se desfazem e se tornam uma fita reta do amor do pai desatai virgem e mãe santa e admirável todos os nós que criamos por vontade própria e todos os nós que impedem o nosso caminho lançai vossos olhos de luz sobre eles para que todos os nós se desatem e para que cheios de gratidão possamos por vossas mãos solucionar aquilo que nos parece impossível Nossa Senhora desatadora dos nós em tuas mãos entrego as minhas aflições desata os nós da minha vida São Jorge Nossa Senhora desatadora dos nós e São Miguel Arcanjo coloca um escudo de proteção ao meu redor que nenhuma força do mal possa me atingir que nenhuma inveja possa me derrubar que nenhuma perseguição possa me afastar dos meus objetivos que eu seja protegido guiado e abençoado em todas as áreas da minha vida São Jorge Valente nas nossas batalhas rogai por nós Virgem Clemente rogai por nós São Miguel cheio da graça de Deus rogai por nós São Jorge Nossa Senhora e São Miguel desatai os nós da minha vida Nossa Senhora essa mãe cheia de ternura e compaixão cubra-me com o teu manto sagrado e afasta de mim todos os sentimentos negativos e intenções maliciosas que tuas graças sejam derramadas abundantemente sobre mim preenchendo minha vida com paz amor e proteção divina intercede junto ao teu filho Jesus Cristo para que ele derrame suas bênçãos sobre mim e me livre de toda inveja e maldade Nossa Senhora mãe de todas as graças envolve-me com teu manto de amor e proteção lembrai-vos ó puríssima Virgem Maria do poder ilimitado que vos deu o vosso divino filho sobre o seu coração adorável cheio de confiança na vossa intercessão venho implorar o vosso auxílio tendes em vossas mãos a fonte de todas as graças que brotam do coração amantíssimo de Jesus Cristo abria em meu favor concedendo-me a graça que ardentemente vos peço não quero ser o único por vós rejeitado sois minha mãe sois a soberana do coração de vosso divino filho sim ó Virgem Santa não esqueçais as tristezas dessa terra lançai um olhar de vontade aos que estão no sofrimento aos que não cessam de provar o cálice das amarguras da vida tem de piedade dos que se amam e que estão separados pela discórdia pela doença pelo cárcere exílio ou morte tem de piedade dos que choram dos que suplicam e dai a todos o conforto a esperança e a paz atendei pois a minha humilde súplica e alcançai minhas graças que agora fervorosamente vos peço faça seu pedido novamente Maria mãe de Deus rogai por todos nós ó mãe do Salvador rogai por todos nós Maria sempre virgem rogai por todos nós bendita entre as mulheres rogai por todos nós junto convosco damos glória ao pai ao filho e ao Espírito Santo rogai por todos nós alma de Maria santificai-me coração de Maria inflamai-me mãos de Maria amparai-me olhos imaculados de Maria olhai-me lábios de Maria falai-me dores de Maria fortalecei-me ó doce Maria atendei-me no coração de Jesus escondei-me não permitais que de vós me afaste dos meus inimigos Deus defendei-me na hora da morte chamai-me e levai-me para o meu querido Jesus para convosco o amar e louvar por todos os séculos dos séculos Amém Maria passa na frente dos meus afetos e relacionamentos dos meus afetos Maria passa na frente dos meus amigos e dos meus inimigos Maria passa na frente da minha sexualidade e afetividade Maria passa na frente dos meus relacionamentos Maria passa na frente da maneira como lido com as pessoas com os fatos e acontecimentos Maria passa na frente para que nossas conversas EA fazeres sejam sempre ditados pelos santos anjos e nunca por uma corja de anjos maus e de caídos Maria passa na frente das nossas brincadeiras e trabalhos lazeres e decisões Maria passa na frente para que eu ande sempre no caminho da retidão e da santidade da pureza e da verdade Maria passa na frente para que eu sempre ande no caminho da misericórdia da mansidão e da concórdia Maria passa na frente para que eu não dê aos mexericos e fofocas Maria passa na frente daqueles que me magoaram traíram e trapacearam Maria passa na frente daqueles que falam algo sobre mim Maria passa na frente daqueles que decidem algo sobre mim Maria passa na frente daqueles que pensam algo sobre mim Maria passa na frente para que o olhar arrogante não me veja, Maria, passa na frente. Para que a língua maldizente não me fira, Maria, passa na frente. Para que a mão malvada não me toque, Maria, passa na frente. Para que o passe maldito não cruze o meu caminho, Maria, passa na frente. Para que eu não seja a causa de queda para ninguém, Maria, passa na frente. Para que em mim tudo esteja ordenado para a glória de Deus, Uno e Trino, Maria, passa na frente. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai à frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos das perdições. Maria, tu és mãe e também porteira. Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado depois de ter invocado a tua proteção. Só a Senhora, com o poder de teu filho, Jesus, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora desatadora dos nós, Mãe querida, intercede por mim e desfaz todas as tramas malignas que me cercam. Desata os nós da inveja que outros lançam sobre mim. Livra-me do olhar maldoso e das palavras venenosas. Reveste-me com teu manto protetor e coloca-me sob tua especial proteção. São Jorge, Nossa Senhora desatadora dos nós, e São Miguel Arcanjo, proteção e defesa contra os inimigos. Eu peço ao Arcanjo Miguel que me ajude a romper acordos e coisas das quais quero me libertar. Que eu alcance sabedoria espiritual e poder mais sublimes. Invoco a poderosa presença para que me dê sabedoria, discernimento e intenção amorosa. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova, e concedei-nos pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Que Deus manifeste o seu poder sobre ele. Eis a nossa humilde súplica. E vós, príncipe da milícia celeste, com o poder que Deus vos conferiu, precipitai no inferno Satanás e os outros espíritos malignos, que andam pelo mundo tentando as almas. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. Glorioso São Miguel Arcanjo, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vinde em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Afugentai de minha presença todo o mal e todo o ataque e ciladas do inimigo. Com sua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas e iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção. Arcanjo Miguel, do mal, libertai-me do inimigo, livrai-me das tempestades, socorrei-me dos perigos, protegei-me das perseguições, salvai-me. Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste a vós conferido, se para mim o guerreiro valente e conduzi-me nos caminhos da paz. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador. Mas a vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para receber a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos no supremo juízo. Não permita que nenhum mal me atinja. Proteja com seu escudo meu lar, filhos e familiares. Guardai meu trabalho, negócios e bens e trazei-me paz e harmonia. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate e proteja-nos contra os embustes e ciladas do mal. Humildemente peço que Deus impere e vós, com esse poder divino, livre-nos dos espíritos malignos que vagueiam ameaçando nossas almas. São Miguel Arcanjo, livrai-me de todo o mal, ataque e ciladas do inimigo. Com sua poderosa espada, derrotai as forças malignas e iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. Ó príncipe guerreiro, defendei-me e protegei-me com vossa espada. São Jorge, Nossa Senhora desatadora dos nós e São Miguel Arcanjo, desatai-os nós da minha vida. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Querido Deus, nosso Pai misericordioso, Tu que nos guias com amor, pedimos a Ti, com o coração aberto, que derrames Tua cura, que derrame bênçãos e atenda aos nossos pedidos. São Jorge Valente e protetor com Tua espada e Teu grande fervor. Defende-nos das doenças e do mal, nos traz a cura com Seu poder celestial. Nossa Senhora, desatadora dos nós, com Tua graça, ouve a nossa voz. Desata-os nós da dor e do sofrer e nos concede a paz. Faz-nos renascer. São Miguel, arcanjo príncipe da milícias, abre os caminhos. Nos mostra o céu. Intercede por nós, junto ao Senhor, trazendo-nos saúde, graça e amor para nós e nossos familiares e amigos. Também pedimos que olhes e cuides bem dos doentes e necessitados. Em aflição, pedimos que leves Tua compaixão, que sintam Tua mão a lhes tocar e a cura divina a lhes abençoar. Ó Deus, com Tua luz curativa a brilhar, ilumina nossa cabeça, vem nos salvar. Afasta a dor, o medo e a enfermidade, trazendo a paz, amor e felicidade. Derrama bênçãos, Senhor, em cada coração e em cada irmão, que todos possam sentir Tua presença e viver na Tua eterna benevolência, aos pés de Tua cruz. Humildes rezamos e em Tua misericórdia nos entregamos. Cura-nos, Senhor, corpo e espírito também, e faz de nós Teus servos do bem, São Jorge, Nossa Senhora e São Miguel, a interceder com fé e esperança juntos a Teu lado, a nos proteger. Confiamos em TI, nosso Salvador e Rei, que Tua cura nos alcance hoje e sempre, que esta oração simples e sincera chegue aos céus como doce primavera, por Tua graça e favor. Mãe querida, reconheço a Tua presença constante em minha vida como fonte de consolo e esperança. Confio em Teu poder intercessor e na Tua benevolência para interceder por mim diante de Deus, Pai. Aceita minha súplica, ó Maria, e conduze-me com Tua suave luz pelos caminhos da libertação e da paz. Que a Tua poderosa intercessão de São Jorge alcance o coração de Deus Pai e que Ele, em Sua infinita bondade, atenda aos meus clamores e necessidades. Que minha fé em TI, São Jorge, seja fortalecida a cada dia e que eu possa testemunhar os milagres e as graças que alcançarei por Tua intercessão. São Jorge, Nossa Senhora desatadora dos nós e São Miguel Arcanjo. Que esta oração de guerra seja um poderoso instrumento de quebra de maldições e proteção, abertura de caminhos e bênçãos, fortificando minha fé na misericórdia de Deus. Que eu possa sentir Vossa presença constante em minha vida, amparando-me e conduzindo-me em segurança pelos caminhos da vida. gratidão, meu Deus, gratidão, intercessores poderosos. São Jorge, Nossa Senhora desatadora dos nós e São Miguel, rogai por nós, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agradeço a vocês, santos queridos, por ouvirem minhas preces e levá-las ao trono de Deus. Sinto-me abençoado por Sua presença em minha vida e por Suas constantes intercessões. Através de Suas bênçãos, sinto o amor divino me envolver, protegendo-me e guiando-me sempre. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. São Jorge, rogai por nós. São Jorge, escudo da fé, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel que salva vosso povo de todas as ciladas do mal. Salvai-nos neste dia e guardai-nos nesta noite. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que assim seja. Olá, meus queridos irmãos. Que Deus te abençoe. Hoje te convido a rezar uma oração forte de guerra com São Jorge, Nossa Senhora desatadora dos nós e São Miguel, para desamarrar todos os nós da sua vida, abrir caminhos para prosperidade e destruir todo o mau inimigo na força destes santos guerreiros. Reze com fé e peça o milagre financeiro. Tenha livramento e proteção contra todo o mal com estes santos poderosos. Derrote e expulse os inimigos visíveis e invisíveis do seu caminho. Livre-se da inveja e mal-olhado. Vença todas as batalhas e alcance pedidos impossíveis que em nome de Deus, São Jorge, Nossa Senhora desatadora dos nós e São Miguel, desamarre todos os nós do seu caminho. Derrame muita paz, amor, alegria, prosperidade e saúde. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para não perder nenhuma das nossas orações que postamos toda semana. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, venho diante de Ti com toda a minha fé e humildade, suplicando por Tua misericórdia e amor. Sei que nada é impossível para Ti e é com essa certeza que clamo pela Tua ajuda neste momento de necessidade urgente, pedindo a intercessão de São Jorge, Nossa Senhora desatadora dos nós e São Miguel, Deus misericordioso, através da intercessão desses santos poderosos, apresento meus pedidos mais urgentes e impossíveis agora. Fale seus pedidos agora. Deixe seus pedidos de orações nos comentários. Rezaremos por todos. Rezemos com fé. Senhor Deus, sei que Tua bondade é infinita e Tua graça é abundante. Confio que ouvirás meu clamor e me concederá já a resposta que tanto preciso. Com fé e coração cheio de esperança, agradeço desde já na ação da providência divina em minha vida. São Jorge, Nossa Senhora desatadora dos nós e São Miguel, coloca um escudo de proteção ao meu redor que nenhuma força do mal possa me atingir, que nenhuma inveja possa me derrubar, que nenhuma perseguição possa me afastar dos meus objetivos, que eu seja protegido, guiado e abençoado em todas as áreas da minha vida. São Jorge valente nas batalhas, rogai por nós. Virgem clemente, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Jorge, Nossa Senhora e São Miguel, desatai os nós da minha vida. Ó glorioso São Jorge, guerreiro destemido, invencível em batalhas, defensor da justiça e protetor dos necessitados, venho a ti com o coração aflito, buscando tua poderosa intercessão. Tu que és conhecido por derrotar o dragão, símbolo de todo o mal e perigo, estende tua espada de luz sobre minha vida e corta todas as amarras que me prendem, todas as ciladas do inimigo que querem me derrotar. Nossa Senhora desatadora dos nós, Mãe Santíssima, cujo amor é tão grande e infinito, desata todos os nós que enredam a minha vida. Santos poderosos, intercedem por mim, desfazendo as tramas malignas que me impedem de avançar, de ser feliz e alcançar meus objetivos. Tu, que és a Senhora das Graças, derrama sobre mim as bênçãos necessárias para que eu possa caminhar livremente e em paz. São Miguel, luz dos anjos, envia a milícia celeste para cuidar de mim. Com sua espada de guerra, abre as portas que estão trancadas em minha vida. Liberta-me de todas as correntes que me aprisionam, de todos os obstáculos que estão no meu caminho e concede-me a graça de viver plenamente conforme a vontade de Deus. Nossa Senhora desatadora dos nós, rogai por nós. São Jorge, protegei-me, São Miguel, abre meus caminhos. São Jorge, Nossa Senhora desatadora dos nós e São Miguel, escutai as minhas súplicas pelos méritos e pela intercessão destes santos guerreiros enviados de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, peço que sejas meu escudo e proteção. Expulsa de minha vida toda negatividade, toda inveja, todo olhar maligno, toda perseguição e maldade. Que a Tua luz divina me envolva e me guie, dissipando todas as trevas. Em nome de Jesus, eu declaro que sou livre, sou abençoado e sou protegido. São Jorge, invencível guerreiro, Nossa Senhora desatadora dos nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, abre as portas para um relacionamento abençoado, baseado na fé, no respeito e na harmonia na minha vida espiritual. Sinto que há barreiras que me impedem de me conectar plenamente com Deus e viver uma vida de fé vibrante. Há momentos de dúvida, desânimo e distanciamento espiritual que me fazem sentir perdido. São Jorge defende-me contra as tentações que enfraquecem minha fé. Nossa Senhora desatadora dos nós, desata os nós que me afastam da presença de Deus e guia-me de volta ao caminho da oração e da comunhão divina. São Miguel, abre as portas da espiritualidade para que eu possa crescer em sabedoria, amor e devoção. Virgem das Virgens, rogai por nós, São Jorge. São Jorge, protegei-nos. São Miguel, abre meus caminhos. São Jorge, guerreiro vencedor do dragão, rogai por nós. Ó São Jorge, meu guerreiro, invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança abra os meus caminhos. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos, tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça, Virgem de Nazaré. Me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Ajudai-me a superar todo o desânimo e alcançar a graça que tanto preciso. Faça seu pedido novamente. Dai-me coragem e esperança, fortalecei minha fé e auxiliai-me nesta necessidade, assim seja com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. São Jorge, rogai por nós. São Jorge, escudo da fé, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. Nossa desatadora dos nós, imaculado coração sagrado, templo da Santíssima Trindade, trono de misericórdia e oceano de bondade, abre as portas do milagre em minha vida. Desata os nós da minha vida. Abre meus caminhos. Nossa Senhora desatadora dos nós, que eu seja presenteado por sua intercessão poderosa. Que cada pedido seja atendido por vós, que sois tão amada por Deus. Atendei ao pedido que faço neste momento. Fale com Nossa Senhora. Qual é o milagre que você tanto precisa receber? Porque ele é tão importante para você. Maria, sei que pode falar com Jesus em meu nome e assim manifestar milagres em minha vida. Me proteja de todos que possam me prejudicar. Protegei também a minha família. Nossa Senhora desatadora dos nós, atendei o meu pedido com urgência. Devolva minha paz e a tranquilidade. Agora que seu pedido já foi entregue, comecemos com uma Ave Maria. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora desatadora dos nós em tuas mãos, entrego o meu problema, desata os nós da minha vida. Santa Maria, Mãe de Deus, virgem cheia de graça, vós sois a nossa desatadora dos nós. Com as vossas mãos cheias do amor de Deus, vós desatais os obstáculos de nosso caminho, como nós que se desfazem e se tornam uma fita reta do amor do Pai. Desatai, Virgem e Mãe, Santa e Admirável, todos os nós que criamos por vontade própria e todos os nós que impedem o nosso caminho. Lançai vossos olhos de luz sobre eles para que todos os nós se desatem e para que, cheios de gratidão, possamos, por vossas mãos, solucionar aquilo que nos parece impossível. Nossa Senhora desatadora dos nós em tuas mãos, entrego as minhas aflições, desata os nós da minha vida. São Jorge, Nossa Senhora desatadora dos nós e São Miguel que o arcanjo coloca um escudo de proteção ao meu redor. Que nenhuma força do mal possa me atingir. Que nenhuma inveja possa me derrubar. Que nenhuma perseguição possa me afastar dos meus objetivos. Que eu seja protegido, guiado e abençoado em todas as áreas da minha vida. São Jorge Valente nas batalhas, rogai por nós. Virgem Clemente, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Jorge, Nossa Senhora e São Miguel, desatai os nós da minha vida. Nossa Senhora és a mãe cheia de ternura e compaixão. Cubra-me com o teu manto sagrado e afasta de mim todos os sentimentos negativos e intenções maliciosas. Que tuas graças sejam derramadas abundantemente sobre mim, preenchendo minha vida com paz, amor e proteção divina. Intercede junto ao teu filho Jesus Cristo para que ele derrame suas bênçãos sobre mim e me livre de toda inveja e maldade. Nossa Senhora, mãe de todas as graças, envolve-me com teu manto de amor e proteção. Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, do poder ilimitado que vos deu o vosso divino Filho sobre o seu coração adorável. Cheio de confiança na vossa intercessão, venho implorar o vosso auxílio. Tendes em vossas mãos a fonte de todas as graças que brotam do coração amantíssimo de Jesus Cristo. Abria em meu favor, concedendo-me a graça que ardentemente vos peço. Não quero ser o único por vós rejeitado. Sois minha mãe, sois a soberana do coração de vosso divino Filho. Sim, ó Virgem Santa, não esqueçais as tristezas dessa terra. Lançai um olhar de vontade aos que estão no sofrimento, aos que não cessam de provar o cálice das amarguras da vida. Tende piedade dos que se amam e que estão separados pela discórdia, pela doença, pelo cárcere, exílio ou morte. Tende piedade dos que choram, dos que suplicam e dai a todos o conforto, a esperança e a paz. atendei, pois, a minha humilde súplica e alcançai-me as graças que agora fervorosamente vos peço. Faça seu pedido novamente. Maria, Mãe de Deus, rogai por todos nós. Ó Mãe do Salvador, rogai por todos nós. Maria, sempre Virgem, rogai por todos nós. Bendita entre as mulheres, rogai por todos nós. Junto convosco damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, rogai por todos nós. Alma de Maria, santificai-me. Coração de Maria, inflamai-me. Mãos de Maria, amparai-me. Olhos imaculados de Maria, olhai-me, lábios de Maria, falai-me. Dores de Maria, fortalecei-me, ó doce Maria. Atendei-me. No coração de Jesus, escondei-me. Não permitais que de vós me afaste dos meus inimigos, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e levai-me para o meu querido Jesus, para convosco o amar e louvar por todos os séculos dos séculos. Amém. Maria passa na frente dos meus afetos e relacionamentos. Dos meus afetos, Maria passa na frente. Dos meus amigos e dos meus inimigos, Maria passa na frente. Da minha sexualidade e afetividade, Maria passa na frente. Dos meus relacionamentos, Maria passa na frente. Da maneira como lido com as pessoas, com os fatos e acontecimentos, Maria passa na frente. Para que nossas conversas e afazeres sejam sempre ditados pelos santos anjos e nunca por uma corja de anjos maus e decaídos, Maria passa na frente. das nossas brincadeiras e trabalhos, lazeres e decisões, Maria passa na frente. Para que eu ande sempre no caminho da retidão e da santidade, da pureza e da verdade, Maria passa na frente. Para que eu sempre ande no caminho da misericórdia, da mansidão e da concórdia, Maria passa na frente. Para que eu não dê aos mexericos e fofocas, Maria passa na frente. Daqueles que me magoaram, traíram e trapacearam, Maria passa na frente. Daqueles que falam algo sobre mim, Maria passa na frente. Daqueles que decidem algo sobre mim, Maria passa na frente. Daqueles que pensam algo sobre mim, Maria passa na frente. Para que o olhar arrogante não me veja, Maria passa na frente. Para que a língua maldizente não me fira, Maria passa na frente. Para que a mão malvada não me toque, Maria passa na frente. frente. Para que o passe maldito não cruze o meu caminho, Maria, passa na frente. Para que eu não seja a causa de queda para ninguém, Maria, passa na frente. Para que em mim tudo esteja ordenado para a glória de Deus, uno e trino, Maria, passa na frente. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai à frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos das perdições. Maria, tu és mãe e também porteira. Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado depois de ter invocado a tua proteção. Só a Senhora, com o poder de teu filho, Jesus, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós, bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora desatadora dos nós, Mãe querida, intercede por mim e desfaz todas as tramas malignas que me cercam. Desata os nós da inveja que outros lançam sobre mim. Livra-me do olhar maldoso e das palavras venenosas. Reveste-me com teu manto protetor e coloca-me sob tua especial proteção. São Jorge, Nossa Senhora desatadora dos nós e São Miguel Arcanjo, proteção e defesa contra os inimigos. Eu peço ao Arcanjo Miguel que me ajude a romper acordos e coisas das quais quero me libertar. que eu alcance sabedoria espiritual e poder mais sublimes. Invoco a poderosa presença para que me dê sabedoria, discernimento e intenção amorosa. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Que Deus manifeste o seu poder sobre ele. Eis a nossa humilde súplica. E vós, príncipe da milícia celeste, com o poder que Deus vos conferiu, precipitai no inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo tentando as almas. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. Glorioso São Miguel Arcanjo, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vinde em auxílio das minhas necessidades espirituais e contemporais. Afugentai de minha presença todo o mal e todo o ataque e ciladas do inimigo. Com sua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas e iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção. Arcanjo Miguel, do mal, libertai-me do inimigo, livrai-me das tempestades, socorrei-me dos perigos, protegei-me das perseguições, salvai-me. Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste a vós conferido, se para mim o guerreiro valente e conduzi-me nos caminhos da paz. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos. Meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas a vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e a minha mãe Maria Santíssima. Obtende-me àqueles auxílios que me são necessários para receber a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno. Aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos no supremo juízo. Não permita que nenhum mal me atinja. Proteja com seu escudo meu lar, filhos e familiares. Guardai meu trabalho, negócios e bens e trazei-me paz e harmonia. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate e proteja-nos contra os embustes e ciladas do mal. Humildemente peço que Deus impere e vós, com esse poder divino, livre-nos dos espíritos malignos que vagueiam ameaçando nossas almas. São Miguel Arcanjo, livrai-me de todo o mal, ataque e ciladas do inimigo. Com sua poderosa espada, derrotai as forças malignas e iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. Ó príncipe guerreiro, defendei-me e protegei-me com vossa espada. São Jorge, Nossa Senhora desatadora dos nós e São Miguel Arcanjo, desatai os nós da minha vida. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Querido Deus, nosso Pai misericordioso, Tu que nos guias com amor, pedimos a Ti, com o coração aberto, que derrames Tua cura, que derrame bênçãos e atenda aos nossos pedidos. São Jorge valente e protetor com Tua espada e Teu grande fervor. Defende-nos das doenças e do mal, nos traz a cura com Seu poder celestial. Nossa Senhora, desatadora dos nós, com Tua graça, ouve a nossa voz. Desata-os nós da dor e do sofrer e nos concede a paz. Faz-nos renascer. São Miguel, arcanjo príncipe da milícias, abre os caminhos. Nos mostra o céu. Intercede por nós, junto ao Senhor, trazendo-nos saúde, graça e amor para nós e nossos familiares e amigos. Também pedimos que olhes e cuides bem dos doentes e necessitados. Em aflição, pedimos que leves Tua compaixão, que sintam Tua mão a lhes tocar e a cura divina a lhes abençoar. Ó Deus, com Tua luz curativa a brilhar, ilumina nossa cabeça. Vem nos salvar. Afasta a dor, o medo e a enfermidade, trazendo a paz, amor e felicidade. Derrama a bênção, Senhor, em cada coração e em cada irmão, que todos possam sentir Tua presença e viver na Tua eterna benevolência, aos pés de Tua cruz. Humildes rezamos e em Tua misericórdia nos entregamos. Cura-nos, Senhor, corpo e espírito também, e faz de nós Teus servos do bem, São Jorge, Nossa Senhora e São Miguel, a interceder com fé e esperança, juntos a Teu lado, a nos proteger. Confiamos em Teí, nosso Salvador e Rei, que Tua cura nos alcance hoje e sempre. Que esta oração simples e sincera chegue aos céus como doce primavera, por Tua graça e favor. Mãe querida, reconheço a Tua presença constante em minha vida como fonte de consolo e esperança. Confio em Teu poder intercessor e na Tua benevolência para interceder por mim diante de Deus Pai. Aceita minha súplica, ó Maria, e conduze-me com Tua suave luz pelos caminhos da libertação e da paz. Que a Tua poderosa intercessão de São Jorge alcance o coração de Deus Pai e que Ele, em Sua infinita bondade, atenda aos meus clamores e necessidades. Que minha fé em Teí, São Jorge, seja fortalecida a cada dia e que eu possa testemunhar os milagres e as graças que alcançarei por Tua intercessão. São Jorge, Nossa Senhora desatadora dos nós e São Miguel Arcanjo. Que esta oração de guerra seja um poderoso instrumento de quebra de maldições e proteção, abertura de caminhos e bênçãos, fortificando minha fé na misericórdia de Deus. Que eu possa sentir Vossa presença constante em minha vida, amparando-me e conduzindo-me em segurança pelos caminhos da vida. Gratidão, meu Deus. Gratidão, intercessores poderosos. São Jorge, Nossa Senhora desatadora dos nós e São Miguel, rogai por nós, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agradeço a vocês, santos queridos, por ouvirem minhas preces e levá-las ao trono de Deus. Sinto-me abençoado por Sua presença em minha vida e por Suas constantes intercessões. Através de Suas bênçãos, sinto o amor divino me envolver, protegendo-me e guiando-me sempre. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. São Jorge, rogai por nós. São Jorge, escudo da fé, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel que salva vosso povo de todas as ciladas do mal. Salvai-nos neste dia e guardai-nos nesta noite. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que assim seja. E a passa na frente dos meus afetos e relacionamentos. Dos meus afetos, Maria passa na frente. Dos meus amigos e dos meus inimigos, Maria passa na frente. Da minha sexualidade e afetividade, Maria passa na frente. Dos meus relacionamentos, Maria passa na frente. Da maneira como lido com as pessoas, com os fatos e acontecimentos, Maria passa na frente. Para que nossas conversas e afazeres sejam sempre ditados pelos santos anjos e nunca por uma corja de anjos maus e decaídos, Maria passa na frente. Das nossas brincadeiras e trabalhos, lazeres e decisões, Maria passa na frente. Para que eu ande sempre no caminho da retidão e da santidade, da pureza e da verdade, Maria passa na frente. Para que eu sempre ande no caminho da misericórdia, da mansidão e da concórdia, Maria passa na frente. Para que eu não dê aos mexericos e fofocas, Maria passa na frente. Daqueles que me magoaram, traíram e trapacearam, Maria passa na frente. Daqueles que falam algo sobre mim, Maria passa na frente. Daqueles que decidem algo sobre mim, Maria passa na frente. Daqueles que pensam algo sobre mim, Maria passa na frente. Para que o olhar arrogante não me veja, Maria passa na frente. Para que a língua maldizente não me fira, Maria passa na frente. Para que a mão malvada não me toque, Maria passa na frente. Para que o passe maldito não cruze o meu caminho, Maria passa na frente. Para que eu não seja a causa de queda para ninguém, Maria, passa na frente. Para que em mim tudo esteja ordenado para a glória de Deus, uno e trino, Maria, passa na frente. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai à frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos das perdições. Maria, tu és mãe e também porteira. Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado depois de ter invocado a tua proteção. Só a Senhora, com o poder de teu filho, Jesus, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve! A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora desatadora dos nós, Mãe querida, intercede por mim e desfaz todas as tramas malignas que me cercam. Desata os nós da inveja que outros lançam sobre mim. Livra-me do olhar maldoso e das palavras venenosas. Reveste-me com teu manto protetor e coloca-me sob tua especial proteção. São Jorge, Nossa Senhora desatadora dos nós, e São Miguel Arcanjo, proteção e defesa contra os inimigos. Eu peço ao Arcanjo Miguel que me ajude a romper acordos e coisas das quais quero me libertar. Que eu alcance sabedoria espiritual e poder mais sublimes. Invoco a poderosa presença para que me dê sabedoria, discernimento e intenção amorosa. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Que Deus manifeste o seu poder sobre ele. Eis a nossa humilde súplica. E vós, príncipe da milícia celeste, com o poder que Deus vos conferiu, precipitai no inferno Satanás e os outros espíritos malignos, que andam pelo mundo tentando as almas. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. Glorioso São Miguel Arcanjo, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vinde em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Afugentai de minha presença todo o mal e todo o ataque e ciladas do inimigo. Com sua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas e iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção. Arcanjo Miguel, do mal, libertai-me do inimigo, livrai-me das tempestades, socorrei-me dos perigos, protegei-me das perseguições, salvai-me. Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste a vós conferido, se para mim o guerreiro valente e conduzi-me nos caminhos da paz. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos. Meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas a vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima, obtende-me àqueles auxílios que me são necessários para receber a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos no supremo juízo. Não permita que nenhum mal me atinja. Proteja com seu escudo meu lar, filhos e familiares. Guardai meu trabalho, negócios e bens e trazei-me paz e harmonia. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate e proteja-nos contra os embustes e ciladas do mal. Humildemente peço que Deus impere e vós, com esse poder divino, livre-nos dos espíritos malignos que vagueiam ameaçando nossas almas. São Miguel Arcanjo, livrai-me de todo o mal. Ataque e ciladas do inimigo. Com sua poderosa espada, derrotai as forças malignas e iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. Ó príncipe guerreiro, defendei-me e protegei-me com vossa espada. São Jorge, Nossa Senhora desatadora dos nós e São Miguel Arcanjo, desatai os nós da minha vida. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Querido Deus, nosso Pai misericordioso, Tu que nos guias com amor, pedimos a Ti com o coração aberto que derrames Tua cura, que derrame bênçãos e atenda aos nossos pedidos. São Jorge valente e protetor com Tua espada e Teu grande fervor. Defende-nos das doenças e do mal, nos traz a cura com Seu poder celestial. Nossa Senhora, desatadora dos nós, com Tua graça ouve a nossa voz, desata os nós da dor e do sofrer e nos concede a paz, faz-nos renascer. São Miguel, arcanjo príncipe da milícias, abre os caminhos, nos mostra o céu, intercede por nós junto ao Senhor, trazendo-nos saúde, graça e amor para nós e nossos familiares e amigos. Também pedimos que olhes e cuides bem dos doentes e necessitados. Em aflição, pedimos que leves Tua compaixão, que sintam Tua mão a lhes tocar e a cura divina a lhes abençoar. Ó Deus, com Tua luz curativa a brilhar, ilumina a nossa cabeça, vem nos salvar. Afasta a dor, o medo e a enfermidade, trazendo a paz, amor e felicidade. Derrama a bênção, Senhor, em cada coração e em cada irmão, que todos possam sentir Tua presença e viver na Tua eterna benevolência, aos pés de Tua cruz. Humildes rezamos e em Tua misericórdia nos entregamos. Cura-nos, Senhor, corpo e espírito também, e faz de nós Teus servos do bem, São Jorge, Nossa Senhora e São Miguel, a interceder com fé e esperança, juntos a Teu lado, a nos proteger. Confiamos em Teí, nosso Salvador e Rei, que Tua cura nos alcance hoje e sempre, que esta oração simples e sincera chegue aos céus como doce primavera, por Tua graça e favor. Mãe querida, reconheço a Tua presença constante em minha vida como fonte de consolo e esperança. Confio em Teu poder intercessor e na Tua benevolência para interceder por mim diante de Deus Pai. Aceita minha súplica, ó Maria, e conduze-me com Tua suave luz pelos caminhos da libertação e da paz. Que a Tua poderosa intercessão de São Jorge alcance o coração de Deus Pai e que Ele, em Sua infinita bondade, atenda aos meus clamores e necessidades. Que minha fé em Teí, São Jorge, seja fortalecida a cada dia e que eu possa testemunhar os milagres e as graças que alcançarei por Tua intercessão. São Jorge, Nossa Senhora desatadora dos nós e São Miguel Arcanjo. Que esta oração de guerra seja um poderoso instrumento de quebra de maldições e proteção, abertura de caminhos e bênçãos, fortificando minha fé na misericórdia de Deus. Que eu possa sentir Vossa presença constante em minha vida, amparando-me e conduzindo-me em segurança pelos caminhos da vida. Gratidão, meu Deus! Gratidão, intercessores poderosos! São Jorge, Nossa Senhora desatadora dos nós e São Miguel, rogai por nós, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agradeço a vocês, santos queridos, por ouvirem minhas preces e levá-las ao trono de Deus. Sinto-me abençoado por Sua presença em minha vida e por Suas constantes intercessões. Através de Suas bênçãos, sinto o amor divino me envolver, protegendo-me e guiando-me sempre. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. São Jorge, rogai por nós. São Jorge, escudo da fé, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Senhor, em Vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salva vosso povo de todas as ciladas do mal. Salvai-nos neste dia e guardai-nos nesta noite. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que assim seja.